O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui em nome dos meus amigos, parceiros, André e Marcos, que são os fundadores, e que começaram esse projeto há cinco anos atrás, e que hoje está completando cinco anos, o quinto Antonina Blues Festival. E eu fui convidado por essas figuras, para quem conhece eles sabe que são pessoas muito especiais, e que têm uma energia incrível, são guerreiros, e não podia ser diferente. Eles criaram esse festival para vocês, para o público, e para os músicos também que aqui estão. Então, essa quinta edição está incrível. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar. Hoje é só o começo. Quem chegou hoje cedinho, quem chegou um pouco mais tarde, amanhã a gente vai estar com muito mais gente aqui, tenho certeza. Então, eu queria fazer aqui o cerimonial, primeiramente, e agradecer a todos os parceiros que estão com a gente. Eu não vou me prolongar muito, não se preocupem, porque a gente tem um cronograma. Eu me chamo Ricardo, eu sou organizador deste festival com a minha equipe, nós somos uma equipe aqui, e que pensamos muito em melhorar a festa para vocês. E essa festa só faz sentido se tem vocês, obviamente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Zé Paulo, que está aqui conosco esta noite, está assistindo, pelo apoio, pela colaboração, pela doação e pelo interesse em Antonina, que é muito importante. Antonina é uma cidade que mora no meu coração, venho aqui há muitos anos e conheço essa trajetória. E sei que esse é um excelente momento dessa cidade. Então, vamos lutar para que Antonina seja cada dia melhor. e tenho certeza que o Zé Paulo e toda a equipe dele que nos apoiou pensam dessa maneira. Então, queria agradecer, primeiramente, à FIEP, que cedeu esse palco incrível aqui que vocês estão vendo, um palco maravilhoso. Aos parceiros da cerveja, a Body Brown, que nos presenteou com essa excelente cerveja, feita com muito carinho, muito amor, e que, graças a essa energia colaborativa, aproximou a bala de Antonina, essa balinha amarelinha e verdinha, que todo mundo conhece, todo mundo come e não consegue comer uma só. Então, foi possível, através dessa parceria, o Samuel, toda a equipe dele da Body Brown, e a Rafaela, o Fernando e toda a família da bala, a bananinha também, que está conosco. Então, é uma série de pessoas que fazem parte dessa festa. Peço que vocês prestem atenção no nosso aplicativo. Quem instalou o aplicativo aí? Então, uma novidade para vocês aí, para quem não sabia, nós temos internet grátis aqui, tá? Do festival. E temos também o aplicativo do festival, que está em desenvolvimento, é uma versão beta. Então, já peço aí desculpas para vocês, se tem alguma falha, se ocorreu algum problema, mas nós estamos em fase de desenvolvimento. É um aplicativo muito legal, fala sobre a cidade, fala sobre os shows, fala sobre os artistas, e tenho certeza que é uma ferramenta incrível para a gente não precisar jogar papel na natureza, não queimar árvores, já que a gente vive com esse aparelhinho na mão, né? Então, nada mais justo do que usar ele também para esse evento. Então, gostaria de agradecer a Xeventos, que desenvolveu esse aplicativo para nós, em parceria. É um parceiro incrível, tá? E aí, a Band, obviamente, que vocês estão vendo por tudo, que nos apoiou. Temos também a Copel Telecom, a Netlink daqui, que nos apoiou aí com a fibra ótica, nos apoiou a Copel Telecom e a Netlink, com todo o apoio para poder a gente fazer a transmissão. Quem sabia aí que a gente está transmitindo ao vivo aí? Opa! Então, a gente está fazendo algumas transmissões ao vivo, e temos também entrevistas. Alguém viu uma moça linda aí, com uma motinha andando para lá e para cá? Alguém viu? Alguém percebeu? Algum homem percebeu isso? Solteiro, hein, galera? Casado não vale, né? Então, é a Patrícia, nossa atriz, Patrícia Ressurreição. E temos várias novidades também. A Giovanna Martucci, o Alceste Ribas, que vão apresentar, estão apresentando o festival esse ano, toda a minha equipe. É uma série de pessoas trabalhando para vocês. Temos aí também parcerias muito interessantes, o pessoal da F9, que nos ajudou com os banners. Temos o parceiro ali da garagem, que é aquele palco ali de experimentação. Então, é o Garage Experience. Quem é músico aí? Tem algum músico aí? Não consigo ver muito bem aqui, deixa eu ver. Tem bastante. Então, tem um palco ali, parceria. Roland Arco Áudio, que é equipamentos fabricados lá em Curitiba, equipamentos da pesada. E a Garage Instrumentos Musicais, que está ali no centro daquela tenda. Quem quiser curtir amanhã, a partir da 1h da tarde, venham tocar, fazer um som ali, tem um equipamento ali para vocês experimentarem. A Garage Experience. Espera aí que eu vou ter que pegar a minha colinha. está difícil. É muita gente. Tudo bem aí? Aguentam mais uns 5 minutinhos? Não? Aguenta? Eu preciso fazer, gente, senão ano que vem não tem isso aqui. É aí, viu? Mudou, todo mundo mudou, né? Então, eu vou fazer o que todo mundo deveria fazer. É o quê? Abrir o aplicativo. Vou abrir o aplicativo aqui, ó. Com certeza não dá para ver. Talvez lá, se eles colocarem a câmera, será que dá um zoom aí? Alguém tem um zoom aqui para botar lá no telão? Tem? Qual câmera? Essa não tem? Vamos ver essa aqui. Será que... Opa! Volto lá. Olha lá, ó. Está vendo? O aplicativo. Então, eu vou abrir aqui os apoiadores aqui, né? Para não esquecer de todo mundo. Então, a Motorino, Motorino que está conosco aqui, que são excelentes motinhas. Estão aí para o pessoal fazer um test rider amanhã, quem quiser. Ali tem a Motorino. Temos a EcoSul, que nos apoiou, né? Que a Ecovia ali, do pedágio. Quem pagou o pedágio aí para mim, para a Antonina? Aí, ó. Ajudou ao festival. Os caras nos ajudaram lá, nos apoiaram. Cantina, Casa Verde, que é do André, dos parceiros, Hotel Camboa, Secretaria de Turismo e Cultura de Antonina, Prefeitura, Prefeito Zé Paulo, OAB Cultural, que deu o crivo do festival, nos apoiou lá, divulgando. Temos aqui a Secretaria de Cultura do Estado, que deu os banheiros. Quem já foi no banheiro aí? Quantas vezes, hein? É. Secretaria de Cultura lá deu o banheiro aí para vocês poderem fazer aquele descarte ali. Proec, tá? Daqui a um mês tem o festival de inverno da Universidade Federal do Paraná. Prestigiem. É um evento consagrado de muito, muito tempo e que faz parte da história de Antonina. Venham. Fiquem atentos aí. Tem o festival. Daqui a um mês. Já falei isso, já falei. Conexão Estúdio. Daqui a pouco vai ter um drone voando aí, ao vivo, mostrando vocês de cima. Quero ver todo mundo dando um saluto aí para o drone, que é o parceiro, Marcos. Grande parceiro, que está apoiando a gente. Arco Áudio, já falei. A Bia Pola, a construtora, que abriu o espaço lá da obra para rolar o segundo show do festival, que foi incrível. F9, já falei, dos banners. Viação Graciosa. Quem vem de ônibus aí? Ninguém anda de ônibus, gente? De bike? É, quase, né? Então, divulguem para os amigos que estão lá em Curitiba. Promoção. R$ 25,00 cada trecho. Dá tempo de vir ainda. É só comprar no site. Viação Graciosa. Obrigado. Bananinha. Eu vou cantar para vocês, hein? Aí vai ficar pior, hein? Calma lá, está acabando. Cia 5 Comunicação. Nos apoiou com a parte de comunicação. Disque Press. Esse ano, a gente vai selecionar cinco bandas para gravar uma coletânea para o ano que vem. Para vocês. Vai ter. X Eventos, o aplicativo. Distrito lá em Curitiba que nos apoiou com a pré-festa. Hard Rock Café. A Gibson. Epifônica. Quem está concorrendo aí uma Gibson aí? Vamos ver quem que bebeu mais de R$ 50,00. Gente, tem pouca gente concorrendo, hein? Dá tempo ainda. A Árpia. A Árpia, que é os parceiros. A partir de amanhã, três parceiros vão construir uma guitarra aqui. É isso aí mesmo. Eles vão construir lá na Casa da Cultura, no período ali da tarde. Quem quiser dar uma olhada como é que constrói uma guitarra, eles vão estar mostrando para vocês. A Árpia. Aí temos Lavôta Novo, que é o figurino das nossas atrizes lá de Curitiba. Filarmônica de Antonina, que é um projeto incrível. Vai fazer o show de encerramento aqui para vocês. Vai ser incrível. Está na programação. Ih, me perdi aqui. Está acabando, está acabando. Está acabando. Roland, já falei. Jokers, Netlink, Portfólio Fotografia. Fizemos aqui cinco atividades de pré-festival. Curso para criança aí de fotografia, olhar na cidade. Jokers, pré-festa. SHG, Harmônicas. Nos apoiou também. Deu as gaitinhas do curso de gaita, que o Benete Chileia deu aqui para as crianças também. Vai encerrar sábado. eles vão se apresentar aqui no palco. Fiquem espertos, a criançada, tocando gaita de boca aqui. A Marshall, com o nosso backline aqui. Não sei se vocês perceberam aqui. IPF, tá? Rize, que é os luthiers, vão estar lá apoiando. Água Serra do Atlântico, nossa água aqui, local. AED também, empresa que faz guitarra. Fan Filmes, Coppel Telecom, e Vitral, e a IFPE, que é o instituto que está aí fazendo as entrevistas nos pontos turísticos da cidade. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estavam esperando esse momento, né? Então, quero ver. Estavam esperando ou não estavam? Vamos mais fortes, senão eu não vou embora, porra. Vamos lá. Então, é com muito prazer que eu chamo essa atração dessa noite. Vocês com certeza conhecem eles. Espera aí, espera aí. Vou chamar eles aqui. Vamos chamar. Vamos ver. Vamos ver se alguém conhece essas duas figuras aqui especiais que vão abrir essa noite aí. Vamos ver. Vamos lá. Alguém conhece essas figuras aqui? Vamos ver, vamos ver. Alguém conhece? Como é que é o nome deles? Indiara? Então, vamos lá, gente. Com vocês, Indiara e Ricardo. Vamos fazer o som pra vocês aí. Uma boa noite. Aproveitem. Obrigado pela presença. Valeu. Aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! My baby got a black hat bone I believe My baby got a black hat bone Everything I do Everything I do is wrong I try so hard To be along with that girl Well, I try so hard To be along with that girl Everything I do Everything I do is wrong Gotta swear I try so hard I try so hard I try so hard Tchau, tchau. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. Everything I do, everything I do is wrong. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. Everything I do, everything I do is wrong. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. I believe my baby got a black cat bone. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Lay it down, Sally Rest you in my arms Don't you think you want someone to talk to? Lay it down, Sally There's no need to leave so soon I've been trying all night long Just to talk to you I've been trying all night long I've been trying all night long A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Go back home 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 Go home Go back 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 home Go home Go back 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 home Go home Go back home Go home Go home Go home Go home Go back home Go 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 back home Go 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 home, go home Go home Go home Go home, go home Go home, go home Go home, go home Go home, go home, go home Go home, go forth To the same old place Sweet home Sweet home Chicago Yeah Valeu galera Muito obrigado, é um prazer Nós vamos fazer nossa última música Daqui a pouquinho tem mais uma banda Com vocês, vai ser uma sonzeira E, pô, como passou rápido Quando é um negócio divertido, passa muito rápido Muito obrigado, viu Fechar com o Albert King pra vocês O clássico do blues Born under a bad sign Born under a bad sign I've been down since I began to growl If it wasn't for bad luck I wouldn't have no luck I look at trouble He's my only friend I've been on my own I've been on my own Ever since then I would stand On the bad sign I've been down since I began to growl If it wasn't for bad luck If it wasn't for bad luck I wouldn't have no luck at all I can't breathe I ain't know how to ride I ain't know how to ride My whole life has been One big fight Born under a bad sign I've been down since I began to growl If it wasn't for bad luck I'll tell you what I have no luck at all Then you'll die I ain't know how to ride But I can't breathe I ain't know how to ride I ain't know how to ride A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti